Fala galera que eu volto com mais um vídeo de last day para fazer o que para fazer uma invasão aqui galera porque como você sabe invasão não para todo dia 8 horas da noite tem invasão aqui para vocês e lembrando galera que a gente tá uma nova sequência de vídeo aí tá adicionando horário de 9 horas da manhã então muito mais vídeos aí no canal se você não se inscreveu se inscreva porque ele tá postando vídeo 9 da manhã 11 da tarde 2 da tarde 5 da tarde 8 da noite 5 vídeos aqui e na descrição do vídeo tem o meu segundo canal que nós estamos postando vídeo lá meio-dia e 6 horas da tarde então sete vídeos todos os dias aí para vocês galera vamos ver se essa base é boa mesmo ó base Luí Gui Antônio não Antônio né então é Luí Gui Antônio sei lá é um trem assim é um trem assim e já vai deixando o like se inscreve no canal compartilha o vídeo comigo bora 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 minha cadeira que é só o pau tá muito louco muito louco galera vamos ver aqui ó o que que nós tem já demos de cara com a base já chegamos dando de cara com a base nem brinquedo não ó já tem um buraco aqui né ou quebraram ele não terminou de fazer e já tem aqui ó ó duas moto que maravilha uma sendo minha e uma do dono da na base ó só tem a gasolina ali para gente pegar vamos pegar essa gasolina aí porque eu já quero ela para mim vamos 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 vai pegar tudo ó de uma vez só o aqui a gotinha ali não tem como pegar então vou deixar lá já vou buscar um C4 que eu sei que vai ter que explodir vamos dar só mais uma olhada na base aqui ó uma chave uma chave da delegacia girador aqui e só dá dar mais uma olhada para cá o que que vai ter que vai ter deixa eu ver se vai vai ter que ser é a mesma coisa né vamos entrar por aqui como eu sempre opa não é que não nem não não é aí vamos entrar aqui ó por essa porta aqui e vamos ver vamos ver se vai abrir muita coisa ali ó abriu só as laterais né já tem baús ali deixa eu ver para cá se vai abrir alguma outra coisa diferente que tem a gente tem que ver se que abre ó nem a barra aqui é uma paredezinha ali ó paredezinha então a gente vai ter que explodir de novo galera e torcer para ser ali tá vou explodir nessa porta aí e por enquanto eu não vou abrir esses baús né vamos ver se tem baú melhores lá dentro mas depois é isso meu bem o óbito eu estou até vazio tá esse baú grande eles adora é tá vazio eles adora ficar vazio então vamos aqui ó vamos explodir galera vamos explodir 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 vamos explodir aqui ó põe isso aí para baixo põe para baixo sai fora sai fora e sai fora ó baús e zumbi 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 vamos aí vamos aí vamos zumbizeira ó cortando todo mundo aí passando nessa navalha na navalha do facão é que é assim a gente pode colocar o facão e pôs navalha nele oi chita é doido vem cá vem cá vem cá isso aí já era já era ó abrimos baús voltando de baú que abriu aqui ó e uma armadilha uma torreta vamos ver então vai ser aqui mesmo a gente ficar ó já chegar achando coisa boa ó esse daqui ó roupa da sua arte galera né ó não tem a bota bota toda ali ó né não tem a bota da sua arte porque por enquanto é isso tá agora na onde que eu quebro tá hum eu não sei se eu já invadi essa base mas eu sei que tá na minha mente essa configuração de baú e ó e eu ia falar que ela tem coisa boa tá e tá tendo ó por enquanto aí ó pedaço de roupa merçona de serra itensão de cura e esse baú grandão aqui esse baú grandão adoro ficar vazio será que tá vazio será 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 não tá vazio ó alumínio e o ferro ali é bom e zumbi tá vindo zumbi tá vindo e galerinha não esquece de ver o canal com parte de o vídeo comigo bora aqui bora aqui estamos aqui freneticamente frenético aí galera e vamos aí a nossa invasão cortando todo mundo e cortando todo mundo aqui e cortando todo mundo ali ó ó e beleza da beleza tá vamos aqui ó quebre 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 aqui e o que que vamos ter ó galera o negócio tá bonito ó nem cabe mais ó ó vamos colocar essa bota aqui por enquanto ó e pega essa massa de serra por enquanto é isso tá tá puxa todos que eu abro aqui tem um trenzinho bom hein vamos ver esse azul aqui para o canto aqui ó vamos ver azul para o canto a torreta ali mostra que tá ali mas infelizmente ainda bem que ela não está me vendo para atirar em mim ó mais fitinha azul ficou sete aí por enquanto quanto e aqui embaixo hein esses baús aqui embaixo é muito baú a gente vai conseguir abrir todos isso não é ruim isso é bom né a gente vai conseguir abrir é bom que tem muito baú mas é ruim que eu não vou conseguir abrir todos então não sei qual que vai ser o melhor aqui ó mas todos a gente tá abrindo tá vendo três em bom olha isso olha isso agora já vem zumbi já vai ver zumbi 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 zumba sai fora todo mundo dói a escarte vem aí detonar eles cadê mais vem mais vem mais vem mais Corta isso aí Só no corte Ó E corta isso daqui também E enche minha vida E sai fora Sai fora Qual que eu abri? Não lembro qual que eu abri Acho que abri esse, então abri esse Abri esse aí também Abri o que é que abre também Olha só Galera, essa vai ser daquelas bases Que a gente não consegue levar tudo, né? Essa é das bases que a gente não consegue levar tudo Ó Cacetado, acho que a outra que eu abri foi essa Qual que eu abri? Abri um Ah, então vai abrir abcê também Eu não lembro qual foi o último balde que eu abri não Ó, isso aí eu não quero Não lembro qual foi o último balde que eu abri Não lembro, não lembro, não lembro Ó, tem itens ali Ah, foi esse daqui, né? Foi esse daqui E parece com o outro Parece com o outro ali, ó Duas glockzinhas Vamos pegar essas glockzinhas Tá Já vou pôr essas glockzinhas aqui, ó Você, tá? Então esse facão eu sei que já não vai Esse aqui já não vai Nem você Que tão de cor ali Vamos pôr na moto Porque o negócio aqui tá bonito, galera O negócio aqui tá bonito Tá bonito demais Tá louco Tá, vamos colocar as armas Né? As armas estão lá Beleza Até aí é ok Até aí é ok, né? Agora vamos passar abrindo o resto Ó, pegando o resto aqui, ó Aqui, né? Como eu sei que tem muita coisa Eu vou pegar Não vou pegar nada disso daqui Aqui Aí, ó Mais roupa da SWAT, ó Deixa eu organizar aqui Ó Vamos pegar essas roupas da SWAT aí, ó Que agora a gente tá tendo que invadir Galera novamente E o laboratório Então a gente vai precisar muito Dessas roupas aqui, ó Precisa muito Essa chave pode ficar E dessa arma aí, ó Por enquanto Essas machadinhas ficam aí Dessa bauxita Você, você Ó Pegando tudo que tem de bom aí Ó Esse couro aqui Eu pegaria Mas como eu sei que Que Vai ter mais coisa boa Vou deixar ele aí, tá? Ó Aqui, essa espada Pega essa espada aí Mas acho que ela vai ficar Né? Aqui Ó Este baú Ó Mais roupa da SWAT Né? Deixa eu ver aqui, ó Vou vestir uma roupa dessa, tá? Vou vestir uma roupa dessa E vou deixar essa roupa minha aí E vamos pegar essa aqui, ó Beleza, beleza Né? Vamos ver aqui, ó Aqui Nada Aqui Ó Se ferro é bom, mas vai ficar Essa fita azul ali vai ficar E aqui, ó Mais roupa Vamos pôr aqui, ó Uma roupa da SWAT completa Ali E o que nós vamos fazer? Tem outra roupa da SWAT completa aqui, ó Vamos tirar esses pedaços aqui, ó E pôr essa roupa completa Agora fica isso daqui, ó Né? Ó Fica essa sopa ali Deixa eu comer Deixa eu ver se eu vou trocar, galera O que eu vou trocar aqui, ó Motor eu tenho muito Não tô usando muito Fica aí, tá? Vou deixar o martelão aqui E vou pegar essas duas peças da SWAT E acho que essa blusa vai ficar Eu tô com vontade de abrir mais baú Vou abrir mais baú, galera, ó Deixa esse kit de cura aqui Na verdade, ó Deixa eu completar 20 ali E fazer essa troca aqui, ó Vou quebrar Ó, vou quebrar este E o de baixo aqui, ó Vamos ver, vamos ver Ó, deu até 99 Nem deu 100 Uh, galera Nossa senhora E agora? E agora? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Vou trocar aqui, ó Inicialmente Deixa eu trocar aqui, ó Inicialmente eu troco essa Glock Usada por essa daqui Né? Esse é o início Item de qual tanto de couro Se eu pudesse eu levava tudo Tá? Acho que eu vou deixar uma Glock E levar uma dessas Tá? Vou quebrar aqui, ó Aí, ó Troca aí E aqui, ó A calça dele da SWAT Cara, essa base foi tão top Foi tão top Que eu queria levar tudo Meu Deus do céu Que base incrível Foi essa, galera Vai me ajudar demais aí Essa sobra da SWAT, né? Que eu já tô começando a gastar No, no, no Laboratório Por mais que eu tenha muito Se tá gastando Eu tenho que repor Então me ajuda aí A repor Maravilha, maravilha E se foi aqui Já dê seu like Se inscreve no canal Eu sou o Balto E te vejo no próximo Cosmoor